Espada, avante, 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 você vira uma piada Arrogante, arrogante Na sua vida eu ia dar um fim, mas você não é mais assim Dê mais valor pras coisas pequenas, faça sua miserável existência valer a pena Mesmo com ódio, dor, remorso, solidão, tristeza Valorize a sua vida, nós vamos nos ver um dia gato Com certeza